Jornal, comecinho do jornal, falei sobre, falei pra você, melhor dizendo, sobre um vídeo de um cãozinho acompanhando uma missa em Olímpia, gente, que tá bombando, viu? Já são quase um milhão e meio de visualizações na internet. Dá pra imaginar, gente? O que chamou a atenção é que durante toda a missa, ele permaneceu atento às palavras do padre. É uma história muito curiosa que a gente conta pra você agora. Vamos ver juntos? Um fiel inusitado, deitado no chão, de frente pro padre e abanando o rabinho. Parece até que ele entende o que tá ouvindo. Esse cachorrinho aí chamou a atenção de quem estava na Igreja Matriz de Olímpia, no interior de São Paulo. Esse grande apego do tempo parecial que é... O vídeo que foi postado nas redes sociais viralizou. Foram mais de um milhão de visualizações. Ele foi feito por um jornalista local que frequenta as missas e já havia observado a rotina do cachorrinho. Ele chega a ficar em pé quando tá dando hóstia. Ele é muito engraçado. E ele acompanhou todo o ritual, desde a entrada até o altar. E aí, quando eu vi que na hora da palavra que o padre foi ler solenemente aquele rito da Bíblia, ele ficou solenemente atrás, respeitosamente, o cãozinho. Achei aquilo engraçado. E quando foi fazer o milhão, que é o sermão, ele ficou na frente abanando o rabinho. Aí não teve como, né? O senso de jornalista, eu saquei o celular. Eu sempre transmito, às vezes, as missas e aquele dia eu não transmiti. Aí eu simplesmente saquei e fiz um vídeo de oito segundos que bombou, como você sabe. Fluke, aqui ó, comidinho, ó. Bom, pessoal, este daqui é o Fluke. É um cachorrinho vira-latas que tem pouco mais de um ano. E como a gente pode perceber, ele é muito dócil, simpático, bem conhecido pelas pessoas aqui do bairro. E agora ficou bem famoso. Ele começou a vir na igreja, participar das celebrações, né? E agora, diariamente, ele vem aqui na secretaria, procura do padre Vanaldo. Sempre quando o padre está, ele faz companhia pra ele na sala dele. Ele fica, sobe em cima do altar, fica encarando o padre. Ele é bem dócil mesmo. Ele assiste a missa ali, né? Balançando o rabo, enquanto não termina a missa, ele não sai dali. A dona do Fluke conta que desde o primeiro dia que ele escapou, o local escolhido foi uma igreja. Ele começou me seguindo na minha igreja. E aí, teve até um tempo que ele entrou junto com as crianças no cultinho, passou o culto todo lá. E quando eu vi, ele já tinha descido com as crianças, até fiquei surpresa. E de um tempo pra cá, ele começou a seguir a minha avó. Então, é abrir o portão. É o primeiro lugar que ele vai, é lá, com o padre Vanaldo. Pegou muito amor nele. E esse não foi o único dia que ele foi visto na missa. Segundo o padre, o cachorrinho tem frequentado o local toda semana e até ganhou um apelido do pároco. Aqui é uma atriz de São José. Nós o batizamos de Zezinho, embora ele tenha o nome de batismo, podemos assim dizer. Nós o chamamos de Zezinho, ficou assim. E é um jeito carinhoso também de tratá-lo bem, porque a própria comunidade vai se afeiçoando. O vídeo chamou a atenção pela naturalidade e a alegria em que Zezinho demonstrou em estar ali acompanhando a missa. O pároco acredita que seja um sinal. Eu penso que em tempos tão difíceis como os que nós vivemos, todo gesto de carinho, de acolhimento e de respeito, ele faz bem. Faz bem a um animal que nós denominamos como sendo irracional, faz bem ao ser humano. Então eu entendo que Deus se serve de todas as situações para falar conosco. Essa foi uma delas.